Olá, eu sou Vânia Gilson e estou aqui com a cantora Carol Valentim. É um prazer recebê-la aqui, Carol. Prazer é todo meu, obrigada pelo carinho, viu? Muito bom estar aqui com vocês. Nós vamos bater um papo sobre a sua carreira, né? Que você está aqui em Goiânia há dois meses. Uns dois meses, mais ou menos, que a gente chegou em Goiânia. Eu sou de Vinhedo, interior de São Paulo. E a gente veio agora para morar, para trabalhar aqui em Goiânia, com música, claro, né? Que lindo! Gente, e fala pra mim um pouquinho desse projeto seu, que eu já conversei um pouquinho com o seu empresário. Ele falou que tem um projeto incrível, que o ano que vem vai vir mais coisas. Como que está essa expectativa? Ano que vem a gente vai estar chegando aí com um projeto muito especial, gravando. E a gente está com muitas coisas aí que estão chegando para vocês, especiais também. Muitas músicas, composições, novas. E qual é o estilo seu musical mais, assim, no sertanejo? Eu fui criada escutando sertanejo bem modão, bem antigão, sabe? Raiz mesmo. Mas hoje a gente, nos shows, a gente faz um pouquinho de tudo, no sertanejo raiz, sertanejo universitário. E eu sou apaixonada por sertanejo romântico. Isso é o que me pega, não tem jeito, é muito bom. E eu sou apaixonada demais. E você, para as pessoas te acharem nas suas plataformas, você tem o single lançado recentemente? Temos, temos. Spotify, em todas as plataformas digitais está disponível. É só digitar lá, Carol Valentim, oficial. Carol normal? Carol com C e Valentim com M no final. Gente, então vamos seguir. Vamos conhecer o trabalho dela. Eu não pedi hoje nenhuma entrevista. Uma palhinha da sua voz. Tem algum refrão assim? Bora. Hoje cedo eu chorei, acordei com você na cabeça. Não peça pra que eu te esqueça, pois tudo no mundo me lembra você. Oi! Eu tô apaixonada por sertanejo romântico. Gente, com a voz dessa, gostosa, romântica, não tem como você não se apaixonar e ouvir várias vezes. Obrigada pelo carinho, viu? Muito feliz mesmo. Gratidão. Gratidão. Gente, então vamos acompanhá-la. Segue, comenta. Depois a gente faz mais entrevistas ao longo desse processo seu aqui em Goiânia. A gente vai conectar. Tô aprendendo da entrevista, tá, gente? Sem falar direto, tá? Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Um beijo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.